Programa Casa Estilo e Design, oferecimento Eurocutina, transforme sua cozinha numa obra de arte, renove seus sonhos, realize com a revestimenta, Manoli, mais que tendência, inovação, futura ar-condicionado, tecnologia em climatização, Clube Casa Design Litoral Paulista. Semana de estreia do programa Casa Estilo e Design aqui na Santa Cecília TV. Tempo de agradecer. Já agradecemos os nossos patrocinadores e apoiadores que viabilizaram esse nosso novo projeto. Mas hoje queremos agradecer a TV Santa Cecília pela acolhida, principalmente na pessoa do Marcelinho Teixeira e do Cristiano Queiroz, que ajudaram a viabilizar esse nosso novo projeto. Mas também a toda a equipe, a equipe técnica e operacional, que viabiliza lindas imagens que você acompanha aqui na TV. No programa de hoje, Persona, com Patrícia Anderson Segura, da Housemax, e também Lainz Iglesias, da revista Mix Design. Na sequência disso, a matéria de capa da revista Mix Design, com o arquiteto Gabriel Fernandes. Gravamos essa matéria na Casa do Arquiteto. Bacana para você conhecer um pouquinho o jeito de viver dos nossos personagens. Imperdível! Olá pessoal, eu sou a Juliana, proprietária da Manoli, e hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho da nossa empresa. A Manoli é uma empresa jovem que trabalha com um mix de produtos que vão deixar sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com pisos vermelhos, adaminados, rodapés, persianas, papéis de parede e cabeceias. Esse mix de produtos que vão deixar sua casa ainda mais linda. Vem com a gente, vem conhecer a Manoli, marque seu horário e ó, usa a hashtag Somos Manoli. Renove seus sonhos. O Clube Casa Design é uma plataforma de relacionamento e um selo de qualidade, cujo objetivo é agregar conteúdo que amplie a performance de lojas e profissionais do universo arquidecor. Quando você compra numa loja ou contrata um profissional associado ao Clube Casa Design, tenha certeza de que fez a melhor escolha para suas expectativas. Clube Casa Design Litoral Paulista, 30 lojas e mais de 300 profissionais para a sua tranquilidade. Clube Casa Design Litoral Paulista, 30 lojas e mais de 300 lojas e mais de 300 lojas e mais de 300 lojas. Eu sou a Patrícia, sou publicária da House Max Móveis de Recoração. A gente está no mercado há aproximadamente quatro anos. A loja foi pensada em estar oferecendo um atendimento personalizado para os profissionais da área de arquitetura, design, de desenvolvimento, com mobiliário diferenciado, que tivesse uma ergonomia, um design, ou seja, e oferecesse ao nosso cliente um valor, negasse um valor ao cliente. Minha formação não é design interior, se as pessoas perguntam, também não sou arquiteta. O que facilita o dia a dia da House Max, que as pessoas acabam procurando, é um atendimento. Então, o que eu gosto de fazer é o relacionamento com o cliente, o relacionamento com o ex-profissional, e toda a parte de seleção e curadoria de produtos que a gente pode estar oferecendo, a atualização disso. Na verdade, a preocupação que a gente tem hoje é atingir a House Max como marca mesmo. Então, a Patrícia, na verdade, hoje, ela tem algumas filhas, né? Tem 49 anos, gente. Acabei de completar ontem, né? Dia 27, né? Passou rápido. Então, o que dá muita vontade de você começar num outro segmento, numa coisa nova, uma coisa que é muito dinâmica, né? Que é você ter aquela coisa do cliente chegando e gostando e... Ai, que bacana! Nossa! Me identifiquei com isso ou o que você precisa. Então, esse dinamismo todo da loja e de como eu quero que seja esse atendimento e de quem eu... Como é que eu quero que as pessoas me representem. Porque hoje, o mais difícil é ter a Patrícia presencial nesse atendimento. Então, hoje, eu tenho aquele cliente que fala, eu queria que você me atendesse. Então, eu não vou conseguir te atender hoje. Hoje, por exemplo, estou gravando o programa. Hoje, por exemplo, preciso aumentar a marca da House Max, né? A gente tem muita coisa bacana pensando. Tivemos esse um ano de pandemia, as coisas ficavam se atrapalhando. Mas a gente tem coisa ainda para realizar. E esse dinamismo é que eu quero que a loja flua, estando lá dentro ou fora da loja, né? Posso que as pessoas com a equipe, a gente tem uma equipe bem bacana, embora seja uma equipe até talvez enxuta, viu? Mas é uma equipe que tem muita sinergia, é uma equipe que divide esse campo, né? E aí eu trago um pouquinho da bagagem corporativa para dentro da loja, que é o dividir, né? Não é o ganhar sozinho. A gente chuta a bola para frente e não chuta na canela. E isso é uma coisa que eu já escutava, né? O troço de bagagem é uma coisa que eu procuro fazer. Não é fácil todo dia dividir isso, mas a gente tem um sonho. Então, a gente tem que correr atrás disso e realizar. E estar sempre aberto ao cliente o que o cliente espera, o que ele não foi atendido, para a gente poder sempre e talvez corrigir alguma pontinha do processo e poder estar aprendendo e oferecendo o melhor na Baixada Santista, no litoral. Muito! Agora eu faço só uma pontinha. Às vezes me incomoda aquele cliente falar que vai em São Paulo buscar alguma coisa. Gente, a gente não precisa disso. A gente tem muito, mas um pessoal muito bom hoje, que trabalha com vários segmentos e que está preocupado em oferecer para o nosso público da Baixada Santista o melhor, tenho certeza. O representante hoje que atende uma loja de São Paulo é o mesmo que atende a minha loja no segmento de imobiliária e decoração. e que isso se replica para um outro e também segue mim. Então, vamos valorizar o que a gente tem de bom aqui, tá bom? E vem da Rouse Max, quem é esse, tem essa experiência com a gente. Meu nome é Laís Iglesias, eu sou jornalista formada há 24 anos. Comecei minha carreira trabalhando como estagiária na TV Mar. Fui estagiária no programa do Charles Martinez. Nosso querido, saudoso Charles Martinez. Depois eu passei, fui trabalhar com o JB, ainda estudando. E fiquei com o JB quatro anos. Foram quatro anos de muito aprendizado, conhecendo muita gente, foi muito legal. Tive uma participação na revista Unimagazine, quando fui repórter também, fiz muitas entrevistas interessantes pela Unimagazine, que era uma publicação da Unimes, na universidade. E em 2003 eu peguei tanto gosto por revista, que eu resolvi lançar uma revista. Abri uma editora, com uma proposta diferenciada, que era uma revista, um guia, um guia de imóveis. E aí o guia do imóvel foi ficando tão cheio de decoração que nós resolvemos, de vez, migrar para a decoração. De uma vez, passar para esse segmento. E aí nós lançamos a Mix Design. Ela já está fazendo dez anos esse ano. E a minha parceria com o Cláudio vem de longa data, desde o guia do imóvel. E eu estou muito feliz por vocês. Muito feliz de vocês na nova casa. Desejo todo sucesso, muito sucesso. Vocês moram no meu coração. Bom, o meu lado de família é maravilhoso. Eu amo a minha família. Sou muito feliz no meu casamento, graças a Deus. Tenho uma filha de 24 anos, que é um anjo na nossa vida. Tenho um filho de 19 anos, que está seguindo os passos do pai na arquitetura. Está no terceiro ano já. Tenho cachorro, tenho tudo. Tudo de bom. Sou muito feliz. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para a sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar a sua casa linda. House Max Móveis e Decoração Matéria de Capa Mix Design Edição 58 E dessa vez, na nossa semana de estreia na Santa Cecília TV. A Lays Iglesias E a capa dessa edição 58, o Gabriel Fernandes. Olha, uma delícia, uma delícia o ambiente, já que a gente vê um pouco do espaço do próprio arquiteto. Isso não queria se conhecer, não. Mas quando eu vim para essa casa aqui, eu fiz questão que ela realmente tivesse a minha cara. Eu escolhi ela e quando entrei dentro dela, eu me senti aqui dentro. Então, é um espaço que fala muito sobre mim. Eu gosto que as pessoas venham até aqui. Eu gosto de receber as pessoas em casa. e gosta dessa troca que a gente faz de energia em estar junto e de estar vivendo algumas coisas juntas, acho isso muito gostoso então essa casa foi feita para isso, para receber pessoas legal, isso é muito bom e eu acho que é bacana Gabriel, porque a gente acaba compartilhando com o nosso público uma coisa bem legal a casa tem que ter personalidade a casa tem as suas memórias afetivas eu acho às vezes estranho a pessoa joga tudo fora não guarda um item que remeta alguma coisa alguma lembrança, alguma memória que você guarde, que seja gostoso a minha casa tem um pouco isso na minha casa eu fiquei olhando uma vez e fico percebendo esse item aqui foi um presente aquilo ali foi legal, não consigo me desfazer então a gente vai encaixando também, encontrando o seu ponto trazer um pouco das memórias afetivas peças novas, atualizar mas não perder totalmente não sei a opinião de vocês mas pelo trabalho que eu vejo é assim você não vira um showroom uma loja eu gosto muito dessa casa cheia de afeto e cheia de história a minha casa é muito isso aqui a gente tem algumas peças que são comentadas que são peças da moda ok, mas não foi colocadas com esse propósito elas foram colocadas aqui porque em algum momento elas faziam parte do meu contexto e me proporcionavam alguma coisa que me remetia a alguma memória então tudo que eu tenho na minha mesa de centro fala um pouco sobre isso os lugares que eu fui as vivências que eu tive as coisas que eu gosto de ler as coisas que eu gosto de abrir e ver então é muito isso que você falou sobre você ter uma casa afetiva que ela tenha mais do que um móvel da moda e um objeto do momento bom, e esse projeto é incrível Gabriel, então eu queria que você contasse um pouquinho do projeto, desse projeto de capa depois eu quero conversar melhor com a Laís para os outros conteúdos também legal, bom, vamos lá esse projeto a gente desenvolveu para um casal de senhores que compraram um apartamento de praia para descansar com a família e os amigos aqui na Praia Grande e é uma cobertura triplex que fica ali no canto do forte e que tem essa vista toda do Morro de Chová essa coisa da Mata Atlântica e quando a gente começou o projeto a gente já tinha esse presente aí da vista tanto essa vista de morro quanto a vista frontal que era a vista mar e aí todo o projeto foi feito pensado nisso todos os ângulos foram elaborados onde a gente fotografasse os melhores encontros do apartamento com esse entorno que a gente tinha em volta e aí assim, tem uma curadoria leve mas gostosa e bem pontual de design brasileiro que eu acho que isso é uma coisa que eu carrego nos meus projetos e acho muito importante a gente valorizar a gente tem aí hoje grandes nomes produzindo coisas incríveis no Brasil e os que já produziram também tem uma pegadinha também ali leve de imobiliário vintage inclusive que está na capa com os anime caudas eu reconheci na hora na poltrona chica que ele desenhou inspirado na filha então o meu trabalho eu gosto muito de trazer isso essas influências daquilo que é bom o revisteiro o revisteiro Irmãos Campana que eu amo que é uma peça linda que, nossa, eu adoro então isso essa coisa do design brasileiro é muito forte no meu trabalho eu tenho um trabalho de pesquisa sobre casa brasileira onde a gente estava estava viajando o Brasil em busca de novas referências de estudar mais a relação das pessoas com a casa e isso tudo faz com que eu cada vez mais consiga trazer para os meus projetos e manter vivo essa essência do que é o nosso país o nosso país que é traduzido em design traduzido na arquitetura e não só num projeto que seja um resultado legal comercialmente falando mas que tenha um contexto e uma história para quem passe e vivencie o projeto e feliz demais de ter isso aqui na capa agora é muito legal eu fico muito feliz porque os projetos do Gabriel são tão cuidados de tudo as fotos que a gente recebe são sempre fantásticas o cuidado da produção de tudo é maravilhoso é uma delícia porque isso já vem vem pronto a gente assim eu procuro trabalhar de uma maneira multidisciplinar o meu escritório sempre defendeu isso isso foi uma bandeira que eu sempre levantei quando a gente foi capa lá na edição número 50 eu falei muito sobre isso que eu estava trabalhando de uma maneira diferente onde eu queria trazer um trabalho onde a gente misturava diversas disciplinas para conseguir ter um resultado final legal hoje na minha equipe eu tenho marqueteiro eu tenho artista plástico eu tenho administrativo eu tenho engenharia eu tenho arquitetura então a gente junta tudo isso para transformar no resultado final que vocês estão vendo na capa hoje e aí por trás de tudo isso ainda tem os que entram a parte para somar no resultado final do projeto que é essa questão do bom fotógrafo o dele que vem trabalhando comigo aí nesses novos projetos que tem um olhar incrível o Audi que fez toda a produção desse projeto o Audi Flossi que é um profissional que eu sempre admirei que eu sempre quis trabalhando comigo e que assinou toda essa produção desse projeto a gente nunca vai ser bom em tudo sozinho né Cláudio acho que esse é um ponto importantíssimo você trouxe essa questão multidisciplinar a arquitetura tem esse contexto as pessoas talvez não entendam com toda a clareza disso mas o projeto muitas vezes independente do contexto dele você necessita de engenharia você necessita de outras 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 questões que vão desenhando o projeto e aí a gente vê o resultado e fala agora dá para entender por que esse resultado ele é uma sequência de várias a junção de várias questões e na verdade de profissionais que agregam isso exatamente desde o primeiro momento com toda certeza mesmo do funcionário que você contata para executar a obra exatamente é uma cadeia a gente precisa alimentar isso e entender que a gente está aqui a vida é basicamente um grande relacionamento a gente vem para se relacionar se relacionar em todos os sentidos no trabalho na vida pessoal na vida amorosa com os amigos com a família isso é assim é base de tudo e na verdade se tiver amor em tudo que faz melhor ainda melhor ainda obrigado gente bacana vamos falar um pouquinho dos outros projetos depois a gente volta um pouquinho aqui para o Gabriel a gente tem uma casa conectada ao jardim sim e a gente vai nós vamos olhando casas engraçado porque esse momento a gente está querendo casas está querendo espaços maiores é porque a gente está passando por esse momento onde a gente está mais em casa então as pessoas realmente estão vendo a necessidade de cuidar disso de cuidar do lado e essa casa aqui é uma casa em São Paulo na Granja Viana com uma cara de litoral mas ela é depois eu olhando aqui com mais cuidado foi nossa realmente é uma cara de litoral um jeitão de litoral mas essa revista está bem recheada de coisas bonitas eu gostei bastante esse projeto da Amanda Castro e a Giovana Giosa o estúdio de agir arquitetura o agir arquitetura de São Paulo eu tenho recebido vários materiais de São Paulo o Rio o Rio isso é tão bom eu acho legal é o alcance que a revista está tendo nós temos uma produção regional muito embasada muito forte com gente que trabalha muito bem muito preocupada em fazer uma curadoria legal para trazer muito conteúdo bacana esse é um pouco o propósito do programa o propósito da revista que acaba agregando dando essa visibilidade também eu assim quando a revista começou a ideia era que fosse totalmente regional mas eu acho que é parar muito eu acho que você tem que abrir porque as pessoas querem ver também outros são novos olhares novos caras agora acaba eu sempre priorizo alguém daqui por favor eu sempre priorizo aqui nós temos depois um decor jovial e bem marcado esse projeto então da Roberta Saez e a Flávia Nobre Nietzsche também São Paulo é um loft pequeno uma estudante então ele foi todo pensado na praticidade da vida dessa jovem ficou bem bacana eu gosto muito dos tons de azul isso também novamente a gente tem a sensação de que eu estou novamente vendo um apartamento mais praiano assim mas a gente não não tem muito limite não Gabriel dá pra viajar um pouco do teu estilo vai me não trazer isso também e Moemo em São Paulo também no capital tá lindo o projeto tá lindo depois tem uma casa no Rio de Janeiro conforto e lazer essa casa vai virar é direito duplo área de convivência né isso acaba depois tem essa casa que eu amei que é a casa ai esses são muito queridos e é o espaço da casa Correio de Janeiro né de 2021 detalhe que a casa Correio de Janeiro abriu tá acontecendo é presencial a única que eu tô lembrando da casa Correio eu tive a honra de estar com os meninos no cartel de inauguração fui até convidado pelo Cadé e o Deni os dois me levaram o Cadé que é um dos sócios do escritório do outro três e nossa eles são muito queridos e o projeto tá incrível pessoalmente a casa é um escândalo foi muito bem pensada muito bem elaborada sabe um projeto cuidado no detalhe do acabamento é realmente foi um trabalho muito minucioso e uma curadoria muito bonita geralmente nós colocamos sempre alguns projetos mas eu achei isso tão fantástico porque também o banheiro deles tava uma loucura eles colocaram aquele revestimento novo do Oscar Metzavá pra Porto Belo que ele desenhou um revestimento né o Oscar Metzavá que é estilista da Oscar desenhou um revestimento pra Porto Belo e eles usaram inclusive no teto mesmo revestimento piso parede teto ficou absurdamente lindo foi uma super ideia e sem falar desse quadro verde né fala sério né ficou lindo esse jardim acho que a arquitetura vem por um caminho pela biofilia que não volta mais né precisamos da natureza trazer ela pra dentro de casa né que acaba sendo legal esse conceito aberto do Fábio da Oliveira também tá também tá um apartamento essa mesa que é interessante a história que ela foi desenhada ele colocou tem uma quina né e ele encaixou a mesa foi feita uma marcenaria especial isso é uma coisa que o Fábio gosta né os projetos dele sempre tem alguma coisa que vai nessa linha né de achar uma solução absolutamente inusitada né o comum seria talvez colocar uma mesa solta dele né assim como o Gabriel e alguns profissionais eu fico encantado caramba como é que o Danone pensou isso né e vai descobrindo e esse é o encanto da arquitetura né e do design né exatamente ambientes harmônicos já aqui da Evangelina Campos e Ju Olivetti é elas são cariocas isso já é no Rio de Janeiro também carioca tem uma bossa né assim pra fazer arquitetura que é um negócio que os projetos por isso que eu acho legal você mostrar tudo né os projetos do Rio de Janeiro a galera do Nordeste também tem feito uma coisa muito incrível mas os projetos do Rio de Janeiro ele tem uma leveza não sei se é porque as vistas são sempre lindas os projetos que a gente vê né porque o Rio de Janeiro é um espetáculo de natureza mas tem uma bossa né tem uma uma coisa que você bate o olho eu adoro os cariocas eu sou meio carioca né eu sou fluminense eu sou de Niterói não sou carioca né mas eu mas o Rio tem a gente tem uma uma atração muito forte né com esse encantamento né e é diferente mesmo tem uma esse último é um projeto de uma área de convívio né de um prédio e a Ana da Vila ela deu ela deu o que assim de sala de jogos mesmo né que bacana né bem bem temático bem temático ela conseguiu mas mesmo esses espaços que antigamente eram muito frios né sim os profissionais porque antigamente aconteceu o seguinte né o síndico resolvia fazer né as áreas as áreas de convivência dos prédios né e é difícil você ter consenso em 90 apartamentos não sei quantos um salão frio né ficava tudo muito frio muito sem cara de nada felizmente os profissionais de arquitetura vão brincando né e trazendo conceitos legais é um mercado que a gente tem trabalhado bastante aqui também no litoral aqui no litoral e na praia grande principalmente é a gente tem feito muito projeto de prédio de área comum né o meu escritório hoje metade da minha produção está relacionada a essa parte dos projetos corporativos de construtores felizmente eles chegaram né acharam entenderam como isso dá um outro peso né pro imóvel né pro condomínio pro edifício fica muito diferente né da outra requinte não tem dúvida né 18 ambientes empreendimento que não tem hoje ele perde muito né já é um pré-requisito do mercado né que delícia ah é o momento nossa ai meu Deus que delícia receber isso obrigado Laís obrigado Cláudio singela homenagem né muito feliz com mais essa convicção de estar mais uma vez na capa da revista uma revista um trabalho que eu admiro muito já falei diversas vezes pra lá e sempre que eu tenho um projeto novo eu já mando pra ela eu falo ai meu Deus vamos lá obrigado pelo carinho adorei e é isso aí vou pendurar mais esse lá no meu escritório batéria de capa mix design edição 58 com o Gabriel Fernandes com essa graça do projeto incrível aqui agora direto da Santa Cecília TV obrigado prazer imenso estar com vocês com essa graça com essa graça e aí Tchau. Futura ar-condicionado. Tecnologia em climatização. Unite Hair. Seu novo conceito de beleza em Santos. Nosso programa fica por aqui. Adoramos compartilhar com vocês conteúdos desse universo arte e decor. E não se esqueça, temos um horário marcado com você todas as segundas, quartas, quintas e sextas às 19h, aqui pela Santa Cecília TV. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove-se em sonhos. Realize com a revestimenta. Manoli. Mais que tendência. Inovação. Futura ar-condicionado. Tecnologia em climatização. Clube Casa Design Litoral Paulista. Música Tchau. 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 Tchau.